Você sabe onde fica a maior comunidade de descendentes de italianos do mundo? Se você pensou na capital paulista e na grande São Paulo, bingo! Você acertou! Juntas, elas reúnem mais de 5 milhões de ítalo-descendentes. Mas se os italianos chegaram ao Brasil durante a grande imigração para trabalharem nas lavouras de café no interior, por que muito se estabeleceram na capital paulista? O que atraiu muitos italianos no estado de São Paulo foi a possibilidade de poder contribuir ao processo de modernização da toda a área através de atividades comerciales, artigianais, por exemplo, eram tantos que trabalhavam em ferro, que produziam mobili, que trabalhavam em metallo, assim como na edilização, piuttosto que na atividade manufatural. E assim surgiram muitos bairros italianos, como Bixiga. Por ali não faltam tratorias onde é possível saborear muitos pratos inspirados na culinária italiana. Você sabia que o Ipiranga também é um bairro italiano? Apesar de ele ser famoso por outros motivos, ele recebeu muitos imigrantes da Calabria, assim como Bixiga. Bixiga é o quartiere em que resiedem muitos italianos, em particular muitos calabresos, que não gostam de dedicarem aos piantagos de café. E que, então, têm aperto ativitas comerciales, em modo particular na restauração. E infatti, os ristorantes de aquela área são particolarmente rinomados. Mas a tradição e a cultura local hoje são ainda muito vive, como as festas religiosas, entre as quais, por exemplo, no mês de agosto, aquela da Madonna Achiropita, patrona de Rossano, em provincia de Cosenza, que se svolge nelle strade intorno à chiesa, fundada no 1926, proprio dagli imigrantes italianos e dedicados à tal imagem de Maria Vergine. Gente, é impossível pensar na São Paulo italiana e não mencionar o bairro da Moca. Além da hospedaria dos imigrantes da estação de trem, a Moca recebeu as primeiras fábricas da cidade, onde muitos imigrantes conseguiram emprego. O quartiere de Moca, que significa literalmente costruire casa, é um área industrial e comercial em que sejam insediados italianos de origine napoletana, campana em geral, os quais sejam dedicados à gastronomia e continuam a tramandar feste e tradizioni como i riti legados a San Vito, a San Gennaro, que é o compatrón de Napoli, e a Nostra Signora di Casaluce. Pensate, São Paulo é l'unica città fuori dall'Italia ad avere uma chiesa dedicada à Madonna de Casaluce. Outro bairro italianíssimo de São Paulo é o Brás, também uma zona industrial. O quartiere de Brás, que prende o nome do proprietário do terreno que foi criado, José Brás, é um área industrial e comercial. Aqui sejam insediados, por mais, campani, que influenciaram fortemente a cozinha do posto, com as prelibatezas da cozinha campana, em primis da pizza.